Amanhã já é futuro. Por isso, tudo o que fazemos hoje importa. Das partículas mais simples e microscópicas às fórmulas mais complexas que se conjugam para formar tudo nas nossas vidas e para cuidar desta química especial que há entre nós e o planeta. Amanhã já é futuro. O que fazemos hoje importa para o propósito de contribuir para um mundo melhor. Dia após dia, cientes de que a dimensão e liderança do presente exige mais ambição e nos traz mais responsabilidade para continuar a inovar e contribuir para um maior bem-estar, saúde e segurança, fazendo a diferença à nossa volta. Uma cultura de empresa tão forte como a química que nos une uns aos outros e ao planeta. Amanhã já é futuro. Tudo o que fazemos hoje importa.